Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje eu tô com um vídeo bem legal pra vocês aqui. Muitas pessoas mandaram mensagem no Telegram pedindo pra eu falar um pouco sobre a Metamask, tá bom? Que ela é uma Wallet Ethereum que você coloca diretamente no seu navegador e ela te dá várias opções, tanto como uma Wallet, como para assinar transações, utilizar em exchanges descentralizadas, protocolos DeFi, enviar e receber Ethereum, mas muita gente ainda não tem uma afinidade com a Metamask. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar do zero, eu vou mostrar o passo a passo pra você instalar ela, configurar, importar o seu endereço caso você utilize outro endereço Ethereum de forma muito rápida e fácil pra vocês darem uma olhada e qualquer dúvida eu sempre tô por aqui ou até lá no Telegram é só me chamar que eu te ajudo na medida do possível, tá bom? Então, primeira coisa pessoal, eu tô aqui no Google e eu vou digitar aqui, ó, Metamask, ó, já tá até aqui, o website oficial é o metamask.eu Aqui nesse website, ó, vocês já vão ver as informações principais aqui da Metamask, tá? Tá tudo em inglês aqui, mas não tem problema não. Você vai clicar aqui em Download Now e ele te dá algumas opções, tem pra Chrome, iOS e Android, mas se você descer aqui embaixo, você vê que tem pra Firefox também, tá bom? Então, esses são as plataformas onde você consegue instalar Metamask. Eu vou estar mostrando esse tutorial aqui pelo Chrome, né, que é o, como que eu posso dizer, o mais popular, o mais utilizado e o mais simples de se usar. Você vai ver como é fácil utilizar a Metamask como sua carteira Ethereum, tá bom? Então, eu tô aqui no Google Chrome, eu só preciso clicar aqui, ó, instalar o Metamask pro Chrome, ele vai abrir aqui diretamente na Chrome Web Store. Sempre lembrando, verifique se é o site original, metamask.eu e a aplicação original, ó, tem mais de um milhão de usuários usando. Então, aqui você sabe que é a aplicação legítima e não algum tipo de golpe pra roubar sua chave Ethereum, tá bom? Clico em usar no Chrome, ele vai me pedir a confirmação, eu clico em adicionar extensão. E só aguardar alguns segundinhos, né, que ele vai instalar no meu Chrome. E pronto. Ele já me abriu automaticamente isso aqui. Então, vamos lá. Primeiros passos. Ele vai te dar uma opção de importar a carteira Metamask. Caso você tenha feito uma carteira Metamask antes e salvado as suas 12 palavras, você só precisa clicar aqui, ó, importar, tá bom? E colocar essas suas 12 palavras que ele vai importar, tá bom? Mas, ah, não é o caso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou mostrar do zero. Criar uma carteira, ó. Crio uma carteira. Ah, tudo em inglês aqui, mas não precisa se preocupar muito. Aqui ele vai te mostrar algumas opções que você tem na carteira. Ah, por exemplo aqui, ó. Nunca venda dados por lucro. Nunca. Ah, isso aqui aconteceu recentemente com a Uniswap. Tinha gente comprando chave privada de Ethereum das pessoas. Então, tipo isso aqui, ó. Não venda seus dados por nada. Se você for vender um token, alguma coisa, você envia de forma descentralizada e tudo. Mas nunca mande os seus dados, suas chaves privadas pra ninguém. Vamos lá. Aí, eu concordo, né? I agree. Aí ele vai pedir pra você criar uma senha. Vou criar uma senha básica aqui. Uma senha que você vai lembrar. Eu clico nessa caixinha aqui e clico em criar. Agora, tá bom? Lembrando, pessoal. Essa carteira aqui é somente para testes, tá? Eu vou mostrar a seed dessa carteira aqui, mas eu não vou estar utilizando essa carteira aqui pra nada, tá bom? Então, vamos lá. Clique para revelar as palavras secretas. Então, quando você criar a primeira vez e você não tem outro endereço Ethereum, o que você vai fazer exatamente isso aqui? Você vai copiar essas palavras e você vai salvar elas num lugar seguro como qualquer outra wallet, como a Trust, como várias outras. E você não pode perder isso aqui por nada. Se você for usar esse endereço como sua carteira principal, você deve guardar essas palavras de backup, tá bom? Eu não vou salvar, mas eu vou explicar o porquê já já. Eu vou importar o meu endereço Ethereum na minha MetaMask, o endereço que eu já uso, tá bom? Então, se você clicar em próximo aqui, ele vai pedir pra você confirmar, tá bom? Então, vamos clicar aqui em Bar, Woman, a gente só confirma as palavras aqui, ó. Jacket, Frog, Crew, Lunch, Gospel, Crew, Lunch, Gospel, Choose, Fish, Brief, Gallery, Garbage. Aí você confirma aqui, beleza. Ele não vai te ficar mostrando aquela paradinha que tem ali que enche o saco, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ele não tá mostrando minha MetaMask aqui, então eu vou clicar nesse quebra-cabeça e vou fixar a extensão do MetaMask aqui, tá bom? Agora ele vai ficar aparecendo aqui, ó. Aí eu posso clicar aqui, tá vendo? Ele mostra a minha Wallet. Aqui é o meu endereço Ethereum. Eu clicando aqui, ó, ele copia o meu endereço Ethereum. Vou até colocar aqui em cima, tá vendo? O endereço Ethereum gerado. E aqui eu vejo a Activity, as transações que eu enviei ou não. Se as transações não estiverem aparecendo aqui, como, por exemplo, às vezes não aparecem, você clica nos três pontinhos, ver no Etherscan. Aqui ele vai abrir o explorador de blocos da Ethereum, onde você pode ver todas as transações, todos os tokens que você recebeu, enviou, tudo de forma clara e simplificada e aberta pra qualquer pessoa consultar, tá? Tecnologia Blockchain, muito bom. Então, isso aqui, dá pra você usar ela desse modo aqui, ó. Clicando aqui na MetaMask, eu clico, deixa eu ver aonde, expandiu visualização. Aí ele abre essa janelinha como se, aqui ó, tá vendo? Uma aba do Chrome. Ou eu posso simplesmente, ó, clicar aqui, ó, e usar a carteira desse jeito. Então, pessoal, a MetaMask, ela nada mais que é uma carteira Ethereum, só que você tem essa extensão para o seu navegador. Então, ao invés de ter que usar no seu celular e tal, você pode usar ela diretamente no seu navegador, ó. Você quer receber? Você copia o endereço, clicando aqui, e manda pra pessoa mandar o Ethereum pra você, ou os tokens. Ou você quer enviar? Você clica aqui na MetaMask, clica em enviar, e aqui você coloca o endereço que você quer enviar. E aqui, ó, você seleciona o tanto de Ethereum que você quer mandar, você seleciona a taxa rápida, lenta. Como a rede Ethereum tá sempre, ó, muito congestionada agora, eu sempre recomendo clicar em rápido. Se você tiver alguma dúvida, ó, clica em opções avançadas, e ele vai te mostrar aqui, ó, o quanto que é necessário, né? Então, como ele tá aqui, ó, nos 50, pra enviar Ethereum, Ethereum, então aqui funcionaria legal. Então, para tokens é diferente, geralmente ele vai mostrar um preço um pouco mais alto, tá bom? Então, a princípio, é somente isso. E agora, se você já tem o endereço Ethereum, e você quer importar para a sua MetaMask, aí é fácil. Se você tem a chave privada, você só copia a chave privada, ou se você tiver o endereço MetaMask que você tinha antes, é só importar a seed. Então, vou mostrar como... Beleza, então vou mostrar aqui como que é. Eu copiei minha chave privada, tá? Cliquei aqui na Wallet. Vou clicar nos... Nos três pontinhos, não. Vou clicar aqui em cima nessa bolinha, tá vendo? Ele me dá algumas opções. Eu posso criar uma conta nova. Criando em Criar Conta, eu só coloco o nome da conta aqui que eu queira pôr, né, no endereço. E ele vai criar, me gerando também uma seed, igual aconteceu no começo do vídeo, tá? Ou eu clico aqui, olha, em Importar Conta. Ele me dá as opções aqui, ó. Chave privada ou arquivo JSON, né? Esse de importar aqui é muito legal. Se você tem uma Trust, por exemplo, eu acho que você tem a opção lá de exportar a sua chave privada. Ou, às vezes, se você criou no My Ether Wallet, que é online, você também tem a sua chave privada. Aí, o que é que você faz? Você vem aqui, cola a sua chave privada, você vê que ela tá toda codificada aqui, e clica em Importar. Simples. Foi importado aqui o seu endereço. E o mais legal, galera, é que, assim, esse endereço aqui não é o mesmo que esse aqui de cima, entendeu? Por mais que vocês tenham visto, por exemplo, a chave, a seed, né, do primeiro endereço que eu gerei, ele é diferente do outro. Aqui eu tenho uma wallet. Clicando aqui, ó, eu troco pra baixo, outra conta. Aqui é outra wallet. Essa wallet não tem nada a ver com aquela outra. Eu só estou usando as duas wallets aqui nesse Metamask. Mas, pra você acessar essa carteira aqui, você precisaria da chave privada dela. Entendeu? Aquele arquivo, aquelas palavras que a gente tirou no começo do vídeo, dão acesso somente a essa outra carteira que eu não estou utilizando. Então, eu posso até fazer assim, ó. Fica aqui em cima. Vamos ver. Configurações. E é isso aí. Vamos ver aqui, ó. Clicar com o botão. Expandir visualização. Tá. E, como eu falei de transações, ó. Eu vou clicar aqui, ir pra minha segunda conta e clico aqui, ó. Ver no Etherscan. Aqui, tem todas as minhas transações de Ethereum, como vocês podem ver. Clicando em ERC20 tokens, eu vejo todas as minhas transações de tokens. Aqui, como vocês podem ver, vários. Galaxy, compra, venda e tal. E, clicando aqui nesse quadradinho, eu vejo meus tokens de uma forma um pouco mais bonitinha e organizada, tá bom? Então, é isso aí. Pelo menos a metamask é isso, pra vocês verem como é fácil. Então, eu vou copiar o meu outro endereço Ethereum aqui, que tá no navegador, ó. Vamos clicar aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Copiei o endereço. Eu vou vir aqui na minha metamask, ó. Muita gente até pergunta lá da Indestin como que envia lá e tal. Eu clico aqui na metamask, vou clicar em enviar, vou colar o endereço Ethereum, e aqui eu coloco o quanto eu quero enviar. Eu posso clicar na setinha, eu quero mandar 5 dólares. Beleza, ele vai me dar aqui e tal. Clico no rápido, tá vendo? Clico em próximo. Ele vai me dar a opção aqui da rede, da FII, né, da taxa de transação. Clico em confirmar. Acabou. Agora, clicando em activity, ele vai me mostrar aqui. Se eu quiser ter uma estimativa, ó, eu clico aqui. Clico aqui, ó, ver no Etherscan. E ele mostra aqui, ó, que essa transação com essa FII que eu enviei, ela tem uma probabilidade de ser confirmada em até 45 segundos, tá bom? Então aqui no Explorer ele já vai mostrar isso quando for confirmado, tá? A metamask ela notifica também. Mas, caso eu tenha mandado uma FII muito baixa e ache que vai demorar horas pra confirmar, que não foi o caso aqui, ó, não tem problema. Aqui na metamask, quando eu clicar em activity, vai tá pendente. E aí tem a opção aqui em cima de acelerar. Então você clica em acelerar, você coloca a nova taxa, uma taxa mais alta. E aí a transação vai ser confirmada de forma muito mais rápida, tá bom? Então vocês podem ver, ó, que eu enviei o Ethereum aqui, ó. Até fechar. Então eu venho aqui, clico na metamask. Ó, activity, tá vendo? Clico aqui, abrir no Etherscan. E aqui, ó, ID da transação. E aqui todos os dados da transação. Valor em Ethereum, o valor que eu usei de FII, quanto foi enviado, quais os endereços que eu enviei e recebi. De forma muito simplificada. Aqui é a hash daquela transação específica. Mas clicando aqui na metamask, ó, eu clico aqui. Ver no Etherscan o meu endereço. E ele vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa transação que eu acabei de fazer, ele tá aqui, ó, na página principal do meu endereço, tá bom? Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você tiver qualquer dúvida, é só chamar no Telegram, eu te ajudo lá. Mas o metamask é muito simples de usar. Lembra muito a Trust, só que a Trust Wallet é no celular. E aqui é no seu navegador. Tem a metamask também pra celular. E ela é facinho de usar. Você envia, recebe, assina transações. Eu tenho alguns vídeos aqui de DeFi, mostrando como você comprar e vender na Uniswap, por exemplo. E você usar metamask pra assinar essas transações, tá bom? Então é isso aí. Se você, esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho